Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu irei compartilhar com você o LP Lucas Araújo. O título do LP é Lágrimas de Fé. Este LP que irá aparecer aí na tela, ele que nós iremos ouvir e recordar agora. Até mais! Oh Senhor, estou aqui, dá-me a Tua luz, vem me socorrer, vem me ajudar, Jesus. Vem, vem me ajudar, Jesus. Vem me ajudar, com Tua forte e mal, se vem. Vem, vem me ajudar, Jesus. Vem me ajudar, com Tua forte e mal, se vem. Oh Senhor, estou aqui, sempre clamando por Tua, vem me guardar, oh meu Senhor, Jesus. Vem, vem me ajudar, Jesus. Vem me ajudar, com Tua forte e mal, se vem. Vem, vem me ajudar, Jesus. Vem me ajudar, com Tua forte e mal, se vem. Vem, vem me ajudar, se vem. Vem, vem me ajudar, eu agrade. Este dia glorioso, quando Cristo aqui voltar Pra buscar a sua igreja, pra com ele morar Este dia está perto, este dia perto está Brevemente nós veremos Jesus Eu verei o meu rei Tem que ler, é Jesus É cá vivo, meu Jesus É cá vivo, meu Jesus Brevemente nós veremos Jesus Tem que dia glorioso, quando Cristo aqui voltar Pra buscar a sua igreja, pra com ele morar Este dia está perto, este dia perto está Brevemente nós veremos Jesus Eu verei o meu rei Este rei, é Jesus É cá vivo, meu Jesus É cá vivo, meu Jesus Brevemente nós veremos Jesus Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus E me apresenta a tua luz Quando eu andava nas trevas Ouvi uma voz Ouvi uma voz me falar Esqueça a vida do mundo Que o mundo Que o mundo não tem o que dar Se entrega a Jesus Porque só ele é quem pode me salvar Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus E me apresenta a tua luz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou feliz Hoje feliz eu sou Porque eu tenho comigo Jesus Cristo, meu Salvador Obrigado, obrigado Senhor Eu só tenho que te atravescer Porque quando eu andava perdido Foi o Senhor que veio me socorrer Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus E me apresenta a tua luz Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus Toca em mim Jesus Eu sinto um anjo bem perto de mim Eu sinto um anjo bem perto de mim Eu sinto um anjo bem perto de mim Jesus E me apresenta a tua luz 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 Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória O rei da glória O rei da glória Jesus Jesus Nazareno Das mãos furadas Aquele que reina E é O saldo no mundo só tem a pressão, passando por provas de tribulação. Mais triste é a rocha, o crente fiel, daqueles que almejam e mora no céu. Quem é o rei da glória, o rei da glória, o filho de Deus, Jesus Nazareno, das mãos furadas, aquele que reina e é Lamineu. Quem é o rei da glória, o rei da glória, o filho de Deus, Jesus Nazareno, das mãos furadas, Aquele que reina e é Lamineu. O crente que ora chorando, sou pregando ao Filho de Deus. Pela fé, vem um anjo ao seu lado, vem consolando os cobertos dos céus. Suas lágrimas começam a enxugar, o seu prato já chegou ao fim. O prédio de Jesus celebrou a lutar, a vitória que velha também. Essas lágrimas que correm em seu rosto, são as lágrimas dos olhos da fé. E o brilho que você vê em mim, é o brilho da face sem Cristo. E o brilho que você vê em mim, é o brilho da face sem Cristo. Eu contemplo a igreja a subir, ao encontro de Cristo Jesus. Essa igreja que vai ser arrebatada, é lá, é comprada com o sangue da cruz. Ao chegá-la na glória celeste, na presença do meu Salvador. Jesus Cristo, coroado dos santos, como uma coroa do teu novo vencedor. Essas lágrimas que correm em teu rosto, são as lágrimas dos olhos da fé. E o brilho que você vê em mim, é o brilho da face de Cristo. Essas lágrimas que correm em teu rosto, são as lágrimas dos olhos da fé. E o brilho que você vê em mim, é o brilho da face de Cristo. Além da terra, restam as nuvens, além das nuvens, a lua e o sol. Além do sol, o lindo céu, aonde habita o Deus de Japão. Deus de Japão, de Gabrão, o Deus de todas as nações. Seu grande nome, eu temerei, tu és tão puro, obra de Deus. E lá nos céus, só tem riquezas, muitas belezas, que existem lá. E lá corre as águas do rio da vida, que vem do trono de Jeová. Deus de Japão, o Deus de Japão, o Deus de todas as nações. Seu grande nome, eu temerei, tu és tão puro, obra de Deus. Senhor, eu sinto a tua graça sobre mim. E o teu poder em tua igreja derramar. É o Espírito Santo de Deus me visitando. Em cada instante, ele vem me alegrar. Senhor, eu sinto a tua igreja. Senhor, eu quero ele comigo para sempre. Tenha certeza que no céu eu habitar. E recebeu a coroa de vitória. E lá na glória, a sua face eu contemplar. Chegando lá, na presença do Senhor. Receberei de recompensa meu cabaná. E com ele reinarei para sempre. E gozarei da eterna salvação. Senhor, eu quero ele comigo para sempre. Tenha certeza que no céu eu habitar. E receber a coroa de vitória. E lá na glória, a sua face eu contemplar. E lá na glória, a sua face eu contemplar. E lá na glória, a sua face eu contemplar. Oh, leva uma cruz tão pesada, Senhor. Aqui neste mundo, tu é o seu amor. Eu sei que um dia o trocarei. Por uma coroa das mãos do meu rei. Oh, quantas vezes na minha oração. Buscando ao Senhor com a face no chão. Chorando nos pés do rei da redenção. E assim gijumava. Entregando as causas em consagração. Um anjo do céu, o Senhor me enviava. Com a espada nas mãos ao meu lado. Ficavam de lá no seu trono. Meu Deus contemplava com chamas de fogo. Olhando o povo que de mim zombava. Senhor, me ajude a chegar na glória celeste do eterno lar. Cidade de ouro e cristão. Onde habitam os santos do reino eterno. Eu.. O que é o lugar? Eu devo ser um lugar. Eu.. Eu.. O que é o lugar? Eu... Eu.. Eu.. Eu eu.. 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 lamento, é entrega tudo ao Senhor, é entrega tudo a Deus agora, pois Ele é teu protetor, deixa nas mãos de Deus tua queixa, Deus amplimente a tua dor, se a vitória tu almejas, é entrega tudo ao Senhor, entrega a Deus os teus problemas, os teus problemas entrega a Deus, Ele vai resolver tua causa, porque ainda é o mesmo Deus, entrega a Deus os teus problemas, o teu problema entrega a Deus, Ele vai resolver tua causa, porque ainda é o mesmo Deus, é entrega a Deus os teus lamentos, é entrega tudo ao Senhor, é entrega tudo ao Senhor, é entrega tudo a Deus agora, pois Ele é teu protetor, deixa nas mãos de Deus tua queixa, Deus sofremente a tua dor, se a vitória tu almejas, é entrega tudo ao Senhor, entre Deus, entrega a Deus os teus problemas, o teu problema entrega a Deus, entrega a Deus os teus problemas, o teu problema entrega a Deus, ele vai resolver tua causa, porque ainda é o mesmo Deus, Deus, entrega a Deus os teus problemas, os teus problemas entrega a Deus, ele vai resolver tua causa porque ainda é o mesmo Deus. Deus, entrega a 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 Deus.